Fala, galera! Muita gente tem me mandado mensagem sobre a tendência de alta nas notas do SISU. Se vai permanecer essa tendência de alta ou se deve diminuir. Muita gente ficou impressionada com o primeiro dia do SISU com as notas altíssimas de corte. Então deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Desde o ano passado, quando surgiu a ideia do candidato fantasma, ou nota fantasma, o que seja, que um candidato muito bem ranqueado, ele consiga colocar sua nota em duas universidades diferentes e tem arranque nessas duas universidades, ele faz com que essa nota de corte aumente. Então, por exemplo, ele coloca na sua primeira opção uma determinada universidade e está na oitava posição. E na sua segunda opção, ele coloca uma outra universidade e está na décima primeira opção. Então, aparenta que a nota de corte das duas está em um determinado ponto. Só que quando ele passa na sua primeira opção, sobra um vagas na segunda opção dele. Ou seja, a nota de corte diminui. Então, por exemplo, ano passado eu tive um aluno prestando para a medicina e ele estava em 57ª colocação. E de repente ele apareceu quando fechou o SISU na 17ª posição. Ou seja, ele simplesmente subiu 40 posições. Por quê? Porque conforme os candidatos foram passando nas suas primeiras opções, ele foi melhor ranqueado e ficou dentro das vagas. Ou seja, ele passou em medicina. Então, agregado a isso, principalmente ligado à parte da Fulvestre e a Unicamp, que já entregaram os seus resultados, com certeza absoluta, dentro do SISU, que tem a prova da Enem como referência, você vai ter ali o ranking melhorado. Ou seja, as notas de corte devem diminuir no finalzinho do SISU. Então, fiquem tranquilos. As notas, aparentemente, estão muito altas, mas elas tendem a diminuir com essa ideia do candidato fantasma. O candidato muito bem ranqueado, que está ocupando posição em duas universidades distintas. Quando ele passar na sua primeira opção, a segunda opção vai sobrar vaga. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido a lógica. Grande beijo e até a próxima. Obrigado.